Agora é eu que tenho que começar, né? Agora é eu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esse eu tenho aqui lá que de cor acarela... Eu tenho... E eu também uso as canetinhas da Estabia. Então, eu dou esses aqui, que são os lábios de gole de madeira. Eu já convidei ela pra gravar uma... Hum, tá imanando. Um desafio. Eu tô aparecendo uma caveira. Aquela caveira. Cara, tá um boi... Olha, tá muito feio. Eu nem sei o que eu tô aparecendo. Tá mais bonitinha que eu. Olha isso aqui. Só vê bochecha rosa. O que você odeia em você? Falando. Aprendi a falar muito, gente. Aprendi a falar muito, gente. Aprendi a falar muito, gente. Tem post também no blog. Então, eu decidi isso fazer de modo... Dentro dele é super legal, porque tem o... Tem seu próprio estilo, mas normalmente eles dividem por porcentagem. Oi. Oi. Então, cada professor... Peraí. Vai. Ai. Tá? Corte esse do vídeo. Ai, ai. Oh. É tudo vaca, né? Ainda assim. Até nosso vídeo. Acertamos todos os livros discap�as de crédito. Temos ainda. Para prontos. A corretora. Este a linha completa. Com vidas inicial. Bom, agora vamos voltar né, vai espirrando, sabe, o... Três produtos que não vivo sem, música para relaxar, música para relaxar, e se gostaram do vídeo das minhas respostas, gente, que eu fico incomodada. Se gostaram do vídeo, clique na sua agenda, deixa, meu Deus, se gostaram do vídeo, um super beijo, Então é isso, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Então é isso.